Olá, alunos do terceiro ano, K-Uni, tópicos especiais em matemática, estamos estudando geometria analítica, elipse. Esta é a segunda aula deste assunto. Na aula anterior, definimos o que é a elipse e trouxemos duas propriedades fundamentais para o estudo da elipse. Uma propriedade que fala dos pontos da elipse e outra propriedade que fala dos elementos da elipse. Fizemos também dois exercícios e, nesta aula de hoje, o objetivo é chegar na equação reduzida da elipse. Eu sou o professor Clodd Wagner e vou conduzido neste trabalho. Assista a aula, participe no chat, coloque suas dúvidas nos fóruns. Ok? Então vamos nessa. Vou começar com o exercício 4 do nosso livro didático, parte 2, na página 234. Quando ele me dá este exercício, lá no livro, no momento que ele é apresentado, ele ainda não trouxe a melhor maneira de a gente chegar na equação de uma elipse. O que vai ser feito aqui é chegar na equação da elipse pela definição, o que vai nos dar um pouco de trabalho conforme você vai perceber. Aí depois nós vamos apresentar uma outra maneira de fazer isso. ok? Só para o aluno ter uma noção de como vai ser o nosso percurso ao longo deste exercício. Então, ele fala de uma elipse que tem este foco, 0, 0, tem este foco, 2, 0, o eixo maior mede 4 unidades. Aqui, basicamente, ele quer duas coisas. Ele quer que você faça um esboço da elipse e quer que você encontre uma equação da elipse. letra A e letra B, eu não coloquei aqui, mas é isso. Eu vou fazer primeiro o esboço. Tá? Então, coloquei aqui o plano cartesiano. O F1, ele está na origem e eu marquei só a abcissa. O F2 está sobre o eixo das abcissas, porque a ordenada é 0 e eu marquei só a abcissa. Ok? Agora, a elipse, assim, quando ela estiver pronta aí no plano cartesiano, ela vai ter que ter uma cara semelhante a essa. Tá? Aqui eu tenho os focos. Aqui eu tenho o eixo maior. O que é o eixo maior? O eixo maior é o segmento que tem extremidades na elipse e que contém os focos. É o eixo maior. Então, eu vou encontrar esse vértice A1 e vou encontrar esse vértice A2. Esse aí é um dos meus objetivos para começar a fazer o esboço da minha elipse. Ok? Então, veja bem. Veja bem. Daqui até aqui é 4. Está escrito. É o eixo maior. Daqui até aqui, do F1 até o F2, é isso aqui. É 2. Esse pedaço é igual a esse pedaço, que vai do foco até os vértices, tá? É por simetria. Já comentamos isso na aula passada. Então, quer dizer que aqui só pode ser 1 e aqui só pode ser 1 para que 1 mais 1 mais 2 seja igual a 4. Registrado isso. Dizer que essa medida aqui é 1, é dizer que do F1 para o A1 é uma unidade para trás. Então, quando eu venho aqui no desenho real, uma unidade para trás vai estar no menos 1. Do F2 para o A2 é uma unidade para frente. Se eu venho aqui no desenho real, uma unidade para frente vai estar no 3. Então, é assim que eu vou marcar o A1 e o A2 aqui no desenho real. Por isso que está assim, conforme eu falei. Eu destaquei esse ponto azul, que ele é o chamado centro da minha elipse. Que é onde o eixo maior é perpendicular ao eixo menor. O eixo maior é o que contém os focos. E o outro eixo perpendicular a ele pelo centro é o eixo menor. Para mim, fazer o gráfico da elipse, está precisando encontrar esse extremo superior e esse extremo inferior do eixo menor. Ok? É isso que está faltando. Então, vamos ver o que podemos ver. Retirei aquilo lá, que eu não preciso mais. Aí, eu marquei. O extremo superior aqui eu vou chamar de B1. Vai estar em algum lugar aqui, vamos dizer assim. O extremo inferior, B2. Em algum lugar aqui. Essa distância que vai do azul até esse verde é a mesma que vai desse azul até esse outro verde. Ok? Próximo passo. Vamos fazer o seguinte. Vamos encontrar isso aqui. O semi-eixo menor. Vou traçar essa linha azul. Essa linha azul. Aí, eu vou chamar um negócio que se chama propriedade dos pontos da elipse. Eu falei na aula passada. É uma das coisas fundamentais da elipse. Se eu pego um ponto qualquer da minha elipse, meço a distância até um foco, e somo com a distância deste mesmo ponto até o outro foco, tem que dar o eixo maior. Então, este azulzinho, com este azulzinho, tem que dar 4. Mas eles são iguais por simetria. Então, dois para cá e dois para lá. Registro. Tá? Propriedade dos pontos da elipse. Agora, se você vier do azulzinho até esse preto, é 1. É 1. Acompanha aqui. Do 1 para o 2 é 1. Eu vou marcar 1 aqui e 1 aqui também. Ok? Registrado. Aí, se eu usar o teorema de Pitágora, neste triângulo, eu vou encontrar, então, o semi-eixo menor. Para saber onde é que está o B1 aqui neste desenho. Onde é que está o B2 aqui neste desenho. Este desenho, ele contém 3 elementos que são fundamentais. Este triângulo, tá? Três elementos que são fundamentais na minha elipse. Ele contém o semi-eixo menor, o semi-eixo focal e o semi-eixo maior. Lá na minha teoria, eu chamei isto aqui de A. Este aqui é B. Este aqui é C. Eu vou usar o teorema de Pitágoras. É isso aí que é a propriedade dos elementos da elipse. E vou escrever B ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Ok? Este aqui é 4. Este aqui é 1. Então, B ao quadrado vai ser 3. Teoricamente, B seria mais ou menos a raiz de 3, mas não tem condição, porque o B aqui é uma medida. Então, ele vai ser raiz de 3. Então, eu sei que isto aqui é raiz de 3. Raiz de 3, então. Aqui. Então, no desenho real, eu vou subir aqui, a raiz de 3 e marcar aqui. Aí, depois eu vou descer a raiz de 3 e marcar aqui. Portanto, vai ficar assim. Agora, é só você, então, esboçar, né? Então, é uma elipse, essa coisa oval. Passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, tá? Assim, desenhar, entender essa parte, ela é muito importante para você ter intimidade com o exercício, para você poder fazer coisas mais complexas, tá? Porque, às vezes, existe uma preguiça de fazer isso. O cara já quer ir direto para um certo ponto, aí depois é sujeito se atrapalhar. É preciso, realmente, a gente fazer um treinamento aqui. Isso é uma metáfora que eu já usei em outras vezes. É como o cara quer fazer lá uma competição de natação. Ele tem que fazer a prancha, fazer exercício de respiração, para poder chegar na competição, tá? Ele não vai entrar na piscina assim e vai nadar um borboleta, como se não tivesse feito nenhum tipo de treinamento antes. O treinamento também é muito importante na matemática. Ok? Então, está aí o desenho da minha elipse. Isso aí é uma das coisas que perde o exercício. Agora, eu vou para o ponto fundamental do exercício, que é obter uma equação para esse elipse. E aqui, como eu disse no início, eu vou fazer da maneira mais bruta, obter uma equação para a elipse. Depois eu vou dar uma luz para você, que é o que o livro faz, que é o método tradicional. Ok? O ponto qualquer da minha elipse. Porque uma equação, uma equação para a elipse, ou para uma circunferência, ou para qualquer tipo de curva, é uma relação de igualdade que envolve os pontos dela. Se eu pegar um ponto qualquer aqui, x, y, qual é a relação que governa esses pontos? Tá? Como é que eu posso fazer isso, hein, professor? Ué, se é um ponto da elipse, a distância desse ponto até um foco, mais a distância desse ponto até o outro foco, é igual ao eixo maior. Ainda agora eu usei isso. Só que eu usei para esse verdinho, né? Para um ponto específico. Agora eu estou usando para um ponto qualquer. Tá? Então, aqui eu coloquei as coordenadas do F1 mesmo, né? A abscissa ordenada, abscissa ordenada, para ficar mais fácil o que vem à frente. E escrevi aquilo que eu havia dito. Propriedade dos pontos da elipse. A distância de P até F1, mas a distância de P até F2, tem que ser o eixo maior da esquerda. Então, aqui é a gênese 1 para chegar em uma equação da elipse. Agora, a distância entre dois pontos é aquela formulazinha que envolve raiz. É a raiz quadrada da diferença das abscissas ao quadrado, mais a diferença das ordensas ao quadrado. Por isso que entre P e F1, eu vou escrever raiz, abscissa menos abscissa ao quadrado, ordenada menos ordenada ao quadrado. E da outra, abscissa menos abscissa ao quadrado, ordenada menos ordenada ao quadrado. Isso tem que ser igual a 4. Teoricamente, isso aí é uma equação da elipse. Você obteve uma relação de igualdade que envolve os pontos da elipse. X e Y. No entanto, não é assim que está no final do livro. Não é assim que costuma ser escrito. Nós vamos dar um jeito aqui, um trabalho braçal, de acabarmos com essas raízes. Uma maneira de fazer isso. Uma maneira correta, obviamente, que não vai dar tanto trabalho assim. Dependendo do caminho que você seguir, o sujeito que você está fazendo é errado ou muito complicado. Mais complicado do que é. Para tanto, então, eu vou passar este cara para o lado de lá. Ok? O cara de cá, olha, para o lado de lá. Está aqui. Ok? Aí eu deixei essa raizona mais feia, sozinha. Está bom? Essa outra mais bonitinha, passei para o lado de lá. Vou elevar ambos os lados ao quadrado e desenvolver. O quadrado dessa raiz, a raiz desaparece. O quadrado dessa diferença é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quando eu elevar essa raiz ao quadrado, vai sobrar só o que está ali. Ok? O cara vai falar o quê? O quê, professor? O que você fez aí? Nada demais. Passei essa bonitinha para o lado de lá. Elevei os dois ao quadrado. Aqui foi só cancelar o índice com a raiz. E aqui foi fazer o quadrado da diferença de dois termos. Tá? Falando assim, parece tão tranquilo. Agora, este aqui eu vou desenvolver. Quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A única conta que eu fiz aqui. Isto aqui continua. Quatro ao quadrado é de dezesseis. Isto aqui continua. Isto aqui continua. Isto aqui continua. Tem coisa aí que eu posso cancelar. Coisa que eu posso riscar. O x ao quadrado com o x ao quadrado. O y ao quadrado com o y ao quadrado. Aí sobrou agora uma quantidade menor de coisas. Vou passar essa raiz para o lado de cá. Para ela ficar sozinha. E os outros caras para o lado de lá. Portanto, vai ficar assim. Esta criança vem para cá. Vem positiva. Este menos quatro x vai para lá. Vai positivo. O quatro vai para lá. Dezesseis menos quatro, doze. Aí eu fiquei com essa expressão. Aqui tem oito. Aqui tem doze. Aqui tem quatro. Eu posso dividir o tempo por quatro. Dividindo por quatro. Aqui vai ficar dois. Aqui vai ficar três. E aqui vai ficar simplesmente três. Tá? Então ficou assim, ó. Eu ainda tenho uma raiz. O que farei? Elevarei ambos os lados ao quadrado. E vou desenvolver. Dois ao quadrado é quatro. Aqui. Esta raiz ao quadrado, ela desaparece. Aqui é quadrado da soma. Quadrado do primeiro. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. Aqui eu vou fazer um chuveirinho. Quatro x ao quadrado. Quatro y ao quadrado. Igual a esta coisa aqui. Tá? Aí para ficar bonitinho, passo tudo para um lado esquerdo da equação. Então x ao quadrado vem para cá. Tá? E o resto, seis ali. x ao quadrado quando vem para cá. Três x ao quadrado. O quatro y ao quadrado permanece. O seis x vem negativo. O nove vem negativo. Igual a zero. Moldura. Porque isso aí merece uma moldura. Porque deu um pouco de trabalho. Esta é uma equação para essa equação. Esse não é assim. Você não vai precisar fazer isso na prova, tá? Essa é a boa notícia. De outra maneira de você chegar nessa equação. É o que eu vou explicar na sequência da aula. Mas esta é a maneira que vai dar origem à técnica que eu vou explicar. Tá? Qualquer maneira de se obter uma equação da elipse, a origem dela parte desse raciocínio. É a propriedade dos pontos da elipse. Ok? Mas não vamos poder fazer isso de uma maneira mais tranquila. Se não esse trabalho aqui tudo. Porque senão é sujeito... Muitos aí estão em desespero. Ok? Então vamos para frente. Vamos conhecer mais para a gente sofrer menos. Bom? Vamos lá. Vamos estudar os casos especiais. Eu vou mostrar algumas maneiras mais rápidas de você chegar na equação da elipse. Mas não vale assim para qualquer tipo de elipse. Tá? Vamos dizer assim. Não vale para as elipses tortas. Só valem para as elipses que têm uma certa retidão. Primeiro caso. A elipse tem o eixo maior paralelo ao eixo X. Quando for assim, a gente vai ter que ter um jeito fácil de chegar na equação da elipse. Quando o eixo maior for paralelo ao eixo X. Tá? É um tipo de retidão. O eixo maior paralelo ao eixo X. Ok? Sendo assim, vamos ver o que nós precisamos. Precisamos destacar o semi-eixo maior. Porque o eixo maior é esse aqui. Agora, quando você pega a metade, é o semi-eixo maior A. Tá? Lembra que eu chamei o semi-eixo maior de 2A? Lá no começo dos tempos. Tá? Então, essa parte aqui é A. Vou precisar disso aqui. E vou precisar também disso aqui. Que é o semi-eixo menor. Então, da minha elipse, quando o eixo maior for paralelo ao eixo X. Para mim poder chegar na equação de uma maneira tranquila. Eu vou precisar do semi-eixo maior e do semi-eixo menor. Isso é uma condição. O que mais? Vou chamar aqui o centro de C. O centro da elipse. E eu vou precisar também das coordenadas desse centro. Então, a abscissa do centro, X0. Ordenada do centro, Y0. Então, em síntese, eu vou precisar de três coisas. Da medida do semi-eixo maior, da medida do semi-eixo menor e das coordenadas do centro. Isto feito, acompanhe. Tá? Aqui está um ponto qualquer da minha elipse. Se eu fizer aquele raciocínio que eu havia feito no exercício anterior. A distância desse ponto até um foco. Mais a distância desse ponto até outro foco. E sair fazendo contas, igual eu fiz no anterior. Mas agora seria um pouco pior. Porque no anterior eram com números. Aqui, para mim poder fazer essas contas, teria que fazer com letras. Tá? Eu acho melhor. Mas, em geral, os alunos acham pior. Mas se eu fizer isso... Vamos supor, vamos supor. Vamos fazer aqui um exercício, assim, de aceleração do tempo. Eu fiz isso. Eu digo para vocês que eu vou chegar em uma expressão desse tipo. Tá? Eu estou aqui omitindo as contas. Elas aparecem no livro. Eu digo que é daquilo que a gente fez para trás para pior. Mas eu vou chegar nisso aí que está escrito. Tá? Vai ser assim, ó. X menos X0 ao quadrado. Y menos Y0 ao quadrado. Vai ter alguma coisa aqui embaixo, alguma coisa aqui embaixo e alguma coisa do outro lado da igualdade. Se eu esquecer esses pontos de interrogação, parece até equação de circunferência, né? É X menos X0. Aqui não é o centro da elipse. Então, é o X menos a abscissa do centro ao quadrado. Ordenada, menos ordenada do centro ao quadrado. Então, começa até igual à circunferência. Isso é bom, porque a gente faz uma ligação com o passado. Começa muito parecido com a circunferência. Ok? Mas agora eu tenho que saber quem que eu vou colocar aqui, quem que eu vou colocar aqui e quem que eu vou colocar aqui. Tá bom? X0 e Y0 são as coordenadas do centro. Pois bem, vamos olhar para este cara, que é o semi-eixo maior. É ele que eu olho primeiro, hein? Para o semi-eixo maior. Como ele está paralelo ao eixo X, é que eu estou ensinando um truque para facilitar para você. Como ele está paralelo ao eixo X, eu vou colocar ele aqui, né? Debaixo da expressão do X. Tá? Então, eu olho para o semi-eixo maior. Eu falei para você destacar ele no início. Como ele é paralelo ao eixo X, eu vou colocá-lo aqui, debaixo da expressão do X. Só que eu vou colocar o quadrado, digamos, até em harmonia com a parte de cima. Tá? Fica mais fácil de você memorizar. Pessoal, e o outro, hein? Uai, o outro é o outro aqui. É o B ao quadrado. Tá? O outro é o que sobrou. É o B. Tá bom? Então, apagou. B ao quadrado. E do outro lado da igualdade, hein, professor? Será sempre 1. Será sempre 1. Então, é até fácil, né? É até fácil. Muito mais fácil do que o que eu fiz antes. Isso aí você pode ter certeza. Se você acompanhou, nenhuma dificuldade. É assim que eu faço quando o eixo maior é paralelo ao eixo X. Aí você vai dizer, nossa, mas só vale para esse caso? O que está escrito aí, só vale para esse caso. Vamos para um segundo. Coloquei uma moldura, né? Antes do segundo caso. Tem que valorizar o serviço. Segundo caso. Quando o eixo maior agora, ele é paralelo ao eixo Y. Tá? Então, eu falei para você, quando eu comecei esses casos especiais, que tem que ter, assim, alguma retidão nela. Ou o eixo X. Ou o eixo maior é paralelo ao X, ou o eixo maior é paralelo ao Y. Aqui está o eixo maior, que é o que contém os focos, paralelo ao Y. Se ela for meio tortinha, se não acontecer nenhum desses paralelismos, aí eu dou a notícia para você. Tem que fazer daquele jeito mais bonito. Mas não costuma ser cobrado, e não será cobrado na 5, tá? Na 5 será cobrado apenas esses dois casos que eu estou explicando agora, e eu tenho certeza que você está dizendo, graças a Deus, ufa! Como é que faz agora, hein, professor? Olha, é muito parecido com o que isso foi feito antes, sabia? É muito parecido, vai ter uma diferença, assim, quase imperceptível para quem não tem um olhar mais ligado. O que é que eu vou fazer? Eu vou destacar o semi-eixo maior, o eixo maior é aquele que contém os focos, aqui de vermelho, então esse é o semi-eixo maior, vou destacá-lo, ele é importante. E o semi-eixo menor, vou destacá-lo, ele também é importante, vou precisar desses dois caras, igual no outro. Vamos precisar também do centro da sua abscissa e da sua ordenada. Então, eu vou precisar do semi-eixo maior, do semi-eixo menor e das coordenadas do centro. Essas três coisas. Isso é feito. O que eu quero? Eu quero, né, uma relação que envolva os pontos da ilícita. Aí, se eu fizer aquele trabalho todo que eu fiz no exercício que iniciou a nossa aula, distância desse ponto até esse foco, distância desse ponto até esse foco, igual ao eixo maior e aquela lá monta toda, depois de algum tempo, eu vou chegar nessa expressão. Ela começa igual a outra, né, professor? Começa. Aqui vai ser um do mesmo jeito, tá? E aqui vai ficar parecendo a equação da circunferência. X menos X0 ao quadrado, Y menos Y0 ao quadrado. O que vai mudar é só essa parte de baixo. Tá? Aí, até aí, igual. Como é que eu fiz no outro? Você lembra? Eu olhei para o semi-eixo maior. Vou olhar para o maior, né? Não vou olhar para o menor. O semi-eixo maior. Aí, ele. Ele não é paralelo ao Y. Então, agora eu vou colocá-lo aqui, ó. Onde está o Y. É por aí que eu vou me guiar, tá? Vou colocar agora debaixo do Y ao quadrado, para ficar em harmonia. E aqui, hein, professor? Aqui é o outro. Criatura. É o B ao quadrado. Coloca uma moldura. É assim que faz. Entendeu? Ah, entendi mais ou menos. A gente vai repetindo no exercício. Não tem problema não. Tá? A gente vai repetindo. Então, é até fácil, hein? Você precisa de três coisas, tá? Eixo maior, semi-eixo maior, semi-eixo menor e as coordenadas do C. A estrutura da equação é muito parecida para os dois casos. Tá? E a sua guia vai ser o semi-eixo maior. Se for paralelo ao eixo X, vai para debaixo do X. Se for paralelo ao eixo Y, vai para debaixo do Y. Isso aí que é o truco de memorização. Isto feito, nós agora vamos praticar. Então, vem comigo na resolução dos exercícios. Então, vamos exercitar. Na página 238, na parte 2 do nosso livro didático, vamos fazer o exercício proposto número 6. Obtenha a equação reduzida da elipse, que tem este centro, tem este eixo e tem este outro eixo em cada um dos casos. E este caso é o da letra A. Ok? Tá aí. Primeira coisa que eu vou observar é que o eixo maior, tá? O eixo maior é o A1, A2. Vamos usar essa linguagem aí. A1, A2 representa o eixo maior. Tá? Ele é paralelo ao eixo X. Então, este é um dos casos que eu comentei. E nós só vamos trabalhar com estas situações. Ou o eixo maior é paralelo ao eixo X, ou o eixo maior é paralelo ao eixo Y. Mas estamos diante deste caso. Tá? A equação que nós queremos obter vai ter esta carta. Tá? Você vê que esta parte aqui, ó, parece a da circunferência. X menos a abscissa do centro ao quadrado. Y menos a ordenada do centro ao quadrado. Aqui sempre vai ser 1. Tá? Sempre vai ser 1. Nos casos que eu comentei, em que o eixo maior é paralelo ao eixo X, ou é paralelo ao eixo Y, sempre 1. O que você vai ter que descobrir daqui a pouco é qual é o cara que vai ficar embaixo aqui dessa parte da fração, e qual é o cara que vai ficar aqui embaixo. Ok? Mas vamos primeiro em busca do centro, para a gente colocar aqui, ó. Aí. A abscissa é 6. Vou colocar aqui. A ordenada é 3. Eu vou colocar aqui. Então, isso aí é a primeira coisinha que eu vou fazer. E aí está. X menos a abscissa do centro. Y menos a ordenada do centro. Ok? Agora vamos ver quem é que eu vou colocar aqui. Quem é que eu vou colocar aqui. Para tanto, eu vou destacar dois caras. O semi-eixo maior e o semi-eixo menor. Tá bom? Está aqui esses dois caras aí. Aqui é 4 por quê, hein, professor? Ué, aqui não é 6? Aqui não é 10? Do 6 para o 10 não é 4? Então, aqui é 4. Aqui é 2 por quê, hein, professor? Ué, aqui não é 5? Aqui não é 3? Do 3 para o 5 não é 2? Então, aqui duas unidades. Aqui quatro unidades. Tá? Mas aí eu vou focar. Vou falar, né? Vou focar. Vou colocar a minha... Então, no semi-eixo maior. Vou olhar para o maior. Tá bom? Como, como é este semi-eixo maior? Ele é paralelo ao eixo X? Então, eu vou colocar aqui no lugar do X. 4 ao quadrado. Tá? Eu vou colocar aqui no lugar do X. 4 ao quadrado. É aqui que eu vou colocar. Ok? E o outro eu vou colocar aonde sobrou também ao quadrado. 2 ao quadrado. Tá bom? Então, eu me baseio no semi-eixo maior. Se ele é paralelo ao eixo X, eu coloco debaixo a expressão do X ao quadrado para ficar em harmonia. E o outro é aonde sobrou ao quadrado para ficar em harmonia. Vou resolver essa parte de baixo, né? Que é facinho de fazer o 4 ao quadrado. Dois ao quadrado. Dois ao quadrado. Dezesseis, quatro. Coloco na moldura. Aí o aluno vai perguntar para mim. Professor, não tem que desenvolver esse quadrado aqui, não? Não precisa. Não precisa. Pode ficar assim. Porque ficando desta maneira é que nós chamamos de equação reduzida da elipse. Desta maneira, equação reduzida. Reduzida você não vai ficar desenvolvendo essas contas. Se você desenvolver essas contas e colocar tudo de um lado e tal, aí você vai ter a equação geral. Não estou preocupado com a equação geral da elipse, não. Estou preocupado só com a equação reduzida. Em termos de equação de uma elipse, é isso que vai ser cobrado de você. E isso está tranquilo, hein? Isso está tranquilo. Então, esta aí foi a letra A. Quando o eixo maior é paralelo ao eixo X. Vamos fazer um outro, de preferência, onde é paralelo ao eixo Y. Olha só. A letra B. Está aqui a minha elipse. Aqui ele não escreveu o A2, não, né? O A2 estaria aqui. Mas o A1, A2, o eixo maior agora é paralelo ao eixo Y. É um dos casos onde nós estamos trabalhando e que a gente consegue fazer isso de uma maneira fácil. Pessoal, como será, então, a equação reduzida da elipse? Não é que eu colocar isso aí. Vamos primeiro mostrar essa informação. Que o eixo maior é paralelo ao eixo Y. Vamos registrar essa informação. Ok? Agora, vai ficar assim, ó. Qualzinho no outro? Essa parte é idêntica à outra. Aqui em cima aparece a equação da circunferência. X, que é um ponto qualquer da elipse, menos a abecisa do centro ao quadrado. Y, tá? Menos a ordenada do centro ao quadrado. Então, X e Y representam um ponto qualquer. Aqui sempre será 1. O que vai ter que ser decidido é quem vem para cá e quem vem para cá. Tá certo, hein? Aqui, ó. A abecisa 7. Vou colocar aqui. A ordenada é menos 4. Vou colocar aqui. Aqui vai ter um joguinho de sinal, hein? Na hora que você substituir. Olha só. O 7 vem para cá. Como aqui é menos 4 e já existe o menos na fórmula, vai ficar menos com menos. Então, por isso que aqui vai ficar mais 4. Ok? Então, X menos 7 ao quadrado, Y mais 4 ao quadrado. Agora, vamos ver quem é que vem aqui e quem é que vem aqui. Tá? Para tanto, eu vou registrar no meu desenho duas coisas. O semieixo maior e o semieixo menor. Vou registrar aqui de fora para não ficar muito mutuado. Esse aqui é o semieixo maior. Tá? E esse aqui é o semieixo menor. Tá bom? Ok? Agora, veja que o semieixo maior, eu estou olhando para ele agora, ele é paralelo ao Y. Como ele é paralelo ao Y, ele vai vir para a parte do Y ao quadrado. Ok? Então, eu vou colocar 3 ao quadrado. Igual eu expliquei antes. E o outro, hein? Aí, o outro vai para debaixo do X ao quadrado. Ok? Aí, coloca numa moldura. Opa! Mas antes, faz a conta. Fica assim. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. Coloca numa moldura. Está aí o que você queria. Tá bom? Aí, está desta maneira escrito a equação reduzida desta elipse. Eu coloquei, assim, uma sequência de passos que facilita bem você chegar nisso aí e também a sua memorização. Tá? Porque a demonstração de que por que a fórmula é assim é um trabalho muito laborioso. Você tem que entender como é a estrutura e como que você coloca os elementos nela. Ok? Então, está aí. Essa é a equação reduzida da elipse. Se você desenvolver isso aqui, não é o que a gente quer, aí você vai chegar em outra equação. A reduzida é desta maneira. Certinho, meus amigos? Então, vamos para o próximo. Para finalizar esta nossa aula de hoje, eu vou fazer um retorno no exercício 4, aonde ele dava dois focos da elipse, a medida do eixo maior. A partir disso, nós fizemos esse desenho e depois nós obtivemos uma equação para a elipse. Aí, chegamos nesta resposta. Você lembra? E como que nós fizemos isso? Nós pegamos um ponto, x, y, fizemos aquela propriedade dos pontos da elipse. E tanto de conta, aí chegamos nisso. Mas eu pergunto para você. É possível, pelo que nós explicamos ainda agora, você encontrar uma equação reduzida para esta elipse? Resposta sim. Porque o eixo maior desta elipse é paralelo ao eixo x. Na verdade, ele está contido no eixo x. Então, ele é paralelo. Dá de fazer sim. Vamos fazer? Aí, vai ter essa cara. Com certeza, vai ter essa cara. Toda a equação reduzida, quando o eixo maior é paralelo a um dos eixos, seja x ou y, a cara é essa. Aí, você precisa encontrar esse cara, precisa encontrar esse cara, que estão ligados a quem? Ao centro. Vamos escrever o centro com as suas duas coordenadas. Vai ficar assim, ó. Um e zero. Vai ficar x menos um, y menos zero. Que é a abscissa e ordenada do centro. Esse é o primeiro passo. Esse aqui vai dar y, né? Apenas y. Então, eu posso escrever assim. y ao quadrado. Bom? O primeiro passo é esse. O x zero e o y zero. Isto feito, aí eu vou ver qual é o carinha que eu coloco aqui e qual é o carinha que eu coloco aqui. Pois bem. Vamos destacar os dois semi-eixos. Está aí. O semi-eixo maior, que é dois. Olha, do 1 até o 3, 2. E o semi-eixo maior, que é daqui até aqui, raiz de 3. Eles são até muito próximos. 2 e raiz de 3 são até próximos. Ok? O que eu faço agora? Eu vou no maior. Circulo maior. Circulou? O que acontece? Como o semi-eixo maior é paralelo ao eixo x, então eu vou colocar esse cara debaixo do x. É assim que eu monto a minha equação. Só que eu faço isso colocando ao quadrado. E quem é que vai aqui? É o outro. E como é que eu faço isso? Ao quadrado. Fica assim. Aí eu resolvo a conta. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3. E ficou assim. Claramente, a pessoa olha para a equação reduzida dessa elipse e não é exatamente igual a isso. A aparência não é igual. Mas aí eu vou deixar como exercício. Não precisa fazer isso não, tá? Assim, para a prova. Não precisa. Não se preocupe com isso. Porque a gente vai cobrar apenas a equação reduzida da elipse. Agora, se você desenvolver isso aqui, aí fica para o bom aluno. Aquele que aceita os desafios. Se você desenvolver isso aqui, você vai chegar nessa expressão. Pode ter certeza disso. Não temos tempo para mais nada. Nossa aula conclui aqui. Eu sou grato a todos pela participação. E até a próxima. Adeu! E aí E aí